Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E bom, nesse vídeo aqui é bem rapidinho, é só avisando que hoje não teve atualização massiva Era para ter acontecido hoje sim, porque o game já tinha falado para a gente, porém nos deu alguns problemas E eles falaram o seguinte nessa madrugada Estamos mirando o lançamento da atualização 24.40 Juntamente com as recém-anunciadas ranqueadas para o dia 17 de maio, amanhã Traremos mais detalhes sobre o período de inatividade esperado para a atualização assim que possível Até o momento o horário não foi anunciado, mas agora o Epic Games deu aviso para a gente que sim A atualização vai ser amanhã na quarta, acabou não acontecido hoje por conta de alguns problemas Inclusive uma coisa também que não chegou foram as tarefas, tá ligado? Olhem só, estamos cientes que as tarefas do sindicato da semana 10 dessa temporada não estão sendo exibidas no jogo As tarefas estarão disponíveis após o lançamento da atualização de amanhã Então as tarefas que é para ter chegado agora na terça-feira vão chegar tudo amanhã na quarta Porque elas não estão nos arquivos ainda, elas vão ser colocadas apenas amanhã junto com a atualização, beleza? Então se você ainda estava muito ansioso para o novo modo ranqueado, vazamento com relação ao maio também Vai acontecer amanhã, tá rapaziada? Então claro, eu vou trazer todos os vídeos de vazamento e novidade aqui para vocês E olhem só, uma parada muito importante também para comentar é com relação a novos desafios de Star Wars Amanhã vai ser liberado as tarefas, o primeiro Império Galáctico E com essas novas tarefas já vai ser possível você estar desbloqueando o Darth Maul Porque concluindo todas as tarefas liberadas até o momento A gente não consegue pegar ainda a skin, que é a última recompensa Para quem comprou o mini passe pago, ou até mesmo aquela skin de graça para quem não comprou Mas enfim, amanhã isso já vai ser possível Muita gente já tinha o Darth Maul na conta Porque acabou comprando para o V-Bucks as recompensas e tudo mais Mas acho que não ia valer a pena, tá ligado? Porque vai ser liberada amanhã as missões E todo mundo que já ter feito as que foram liberadas e mais algumas de amanhã Já vai estar podendo pegar a skin tranquilamente na conta Já estou prevendo o lobby cheio de Darth Maul a partir de amanhã E para fechar aqui, falando uma parada bem interessante Lembra que eu falei para vocês do vazamento da loja Muitas skins e itens voltando até o dia 11 de junho Tudo já foi vazado Então, foi tudo separado bonitinho lá no site do Fortnite GG Eu vou deixar o link aqui na descrição E lá vocês podem ver todos os itens vazados mesmo até o dia 11 de junho Não é vazado a loja completa, mas é quase isso Como vocês podem ver ali, é apenas um exemplo de um dia que eu tirei print Então dá uma olhada ali no site, está muito legal Você pode conferir basicamente 50% da loja até o dia 11 de junho É claro que vão ter skins novas chegando também Que não foram vazados ainda e tudo mais Mas a princípio, todos os itens antigos voltando, quase todos Já estão nesse vazamento aí Uma parada muito louca, porque assim a gente pode ver a loja Do próximo mês inteiro basicamente Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Fique ligado então, amanhã vou estar trazendo todas as novidades Da nova atualização, com certeza vai ter ligação também com o Miles Morales Será que já vai ter o lançamento da skin dele amanhã? Como eu falei, talvez não né, porque talvez tenha um evento ali Seja daqui uma semana e tudo mais, mas com certeza a loja do Homem-Aranha Está muito perto de ser lançada aí também Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui! Valeu, falou-se e eu fui!